Amigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Há se falar na canção Que na América ouvi Mas quem cantar vai chorar Ao ver seu amigo partir E quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo É coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção E o que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto a te encontrar Qualquer dia amigo A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar Com a lembrança que o outro O outro Ou o outro É uma espécie de estar A gente vai se encontrar